Música Você sabe o que é a engenharia biomédica? É a junção de várias áreas de conhecimento, como medicina, engenharia, matemática e física, que mostra as tecnologias aliadas nos ambientes de trabalho. É um segmento totalmente novo para a área de saúde. E esse entendimento foi preparado em um curso de 60 horas para você que busca atualização profissional. A história da engenharia biomédica, instrumentação biomédica, engenharia de reabilitação, engenharia clínica e hospitalar e muito mais estão na grade do curso. Matricule-se na página do Portal Educação e acesse www.portaleducação.com.br Conhecimento para mudar sua vida. www.portaleducação.com.br